O Derday, ontem até eu te perguntei isso na saída do gramado, né, acho que é evidente o quanto as pessoas elogiam o seu trabalho. O Emerson ontem exaltou até a temporada que você tá fazendo, né, com o Botafogo. Mais um pênalti que você defende e um pênalti, uma partida onde podia definir muita coisa ali, né, uma derrota, realmente, caiu muito mal depois da vitória aí no seu ano construída. O que você pensou ali naquele momento da defesa, na hora que você viu o André indo pra bola, se preparando, qual foi o teu nível de concentração e o que você, o quão importante você entendeu que era fazer aquela defesa? Bom dia, a gente sabia, né, da dificuldade que iríamos encontrar nessa partida, até mesmo porque a gente vinha de um grande jogo, né, com a ponte preta, a gente sabia que seria um time que iria fechado e, infelizmente, né, não conseguimos fazer o gol e teve a situação do pênalti, né, é um trabalho, né, durante a semana que a gente faz, então eu sabia que ali eles dependiam muito de mim também, né, e sou grato a Deus por ter me capacitado naquele momento, ao Gustavo também, né, na lei de desempenho, ao Kigo, aos outros professores, né, auxiliar do Kigo, porque a gente vem trabalhando bem firme, né, durante a semana a gente olha o vídeo, analisa, né, o adversário e naquele momento procurei, né, ser bastante frio, tomar, né, a melhor decisão, eu sabia que ele tinha batido o último pênalti no meio, né, então eu esperei bastante e quando eu vi o movimento do corpo dele eu pude fazer a defesa, como falei, né, agradecer a Deus, infelizmente o resultado não veio, que era um resultado que a gente queria muito, os três pontos seriam muito importantes pra gente, mas naquele momento ali eu acho que o pontinho nos ajudou bastante pela situação, né, de estar com um a menos, de ter sido no final do jogo, então eu só tenho que agradecer a Deus mesmo e, né, continuar focado, focado no trabalho juntamente com meus companheiros, com meus professores, e aí você dá uma sequência e esperar, né, que eu possa estar ajudando sempre o Botafogo, né, a alcançar um lugar mais alto na tabela. Quando você chegou no Paulistão ainda, né, você não era a primeira opção ali, né, não era o titular do Rodrigo Viana, né, na ocasião, você imaginava tudo isso, que poderia acontecer, todo esse boom ali na sua carreira, essa temporada sólida, a gente te vê ali dentro, muito tranquilo, você passa essa tranquilidade, acho que até pro torcedor também, né, esperava tudo isso, imaginava isso, na verdade? Claro que a gente vem com a expectativa, né, das coisas acontecerem, infelizmente, infelizmente não, eu acho que tudo é precisado, né, cheguei, não estava jogando, trabalhei bastante, graças a Deus tive a oportunidade de jogar, eu acho que estou correspondendo, mas o foco continua, o trabalho continua, a gente sabe ainda que tem muita coisa pela frente, a gente quer alcançar coisas grandes na competição e a gente precisa pensar passo a passo, né, claro que fico muito feliz, pelo que vem acontecendo, né, pelo campeonato, pelas oportunidades, né, que estou tendo, e é isso, é trabalhar, porque eu sei que o goleiro pode ganhar pontos para o time, então esse é o meu objetivo, sendo que eu entro dentro de campo, tentar passar uma tranquilidade para a equipe, nos momentos, assim, mais difíceis da partida, tentar apoiar o companheiro, é isso, é manter o foco mesmo, porque é uma competição difícil, não tem time bobo, como foi esse jogo, vocês viram, um jogo difícil, então é isso, é continuar o trabalho, serenidade sempre, e em busca sempre de minorias. O Danley, quais são as suas referências, cara, tipo, é, o que diz respeito da oposição mesmo, né, você já tem uma experiência internacional, você fez base, é, no Atlético Mineiro, né, que é um grande clube, tem, formou bons goleiros, né, teve contato com o Vitor, inclusive, né, que também é um homem registrado, marcado, quais são as suas referências para a formação, para colocar em prática, executar tudo isso que você faz em campo, né, uma defesa sólida, uma referência ali atrás, essa tranquilidade, como você já disse, que tenta sempre passar para jogar a noite, onde você tira isso? No começo, né, quando eu me pergunto, eu sempre falo do meu pai, né, porque era goleiro, e era uma referência quando eu era criança, até mesmo, e ele que me treinava em casa, no terreiro batido mesmo, minha primeira referência para o meu pai, e hoje, né, é claro que a gente pega algumas coisas, né, procura observar sempre os goleiros que estão em evidência, né, pegar, ele muda muito o futebol, hoje, goleiro joga com os pés, é, muda alguns fundamentos também, então a gente procura estar sempre atualizando, né, vendo os melhores goleiros, pegando um pouco de cada um, como você falou, é, eu conheço o Vitor, o próprio Caça, né, onde a gente se, é, jogava contra na Holanda, e ainda a gente tem um contato, a gente conversa, até mesmo convido um cara sensacional, tanto dentro quanto fora de campo, então é uma experiência, né, que a gente vai trocando, o próprio Diego Alves, que é daqui também, e, é, troca uma ideia, tem, tem, tem essa troca de experiência, né, eu, por ser mais novo que eles, então procuro, é, sugar o máximo, né, desses goleiros, então é isso, também tem os goleiros de fora do país, que, que a gente observa, né, como eu falei, é, pegar as coisas boas, né, que estão feitas, que estão sendo feitas nessa posição, e tentar trazer para o dia a dia, estar sempre melhorando, porque eu, a gente sabe, né, que, que futebol é difícil, então tem que estar sempre melhorando, esse é o meu objetivo, né, estar sempre em busca da melhoria, e, para passar com coisas grandes, não só no Botafogo, mas também na minha vida. você falou de uma coisa interessante, aí, que é o lance do jogar com os pés, né, a gente percebe que o Emerson Maria, ele gosta muito disso, gosta da bola sendo trabalhada, desde a saída ali com você, passando pela defesa, uma progressão do jogo mesmo, até o ataque, uma coisa que ele ressaltou, inclusive, que aconteceu aí na partida, contra a Ponte Preta, foi um desafio para você? Isso, a gente percebe que, hoje é uma cobrança muito maior, para que os goleiros façam isso, do que havia antes, claro, sem comparação de trabalho, do governo Cavalo, com o Emerson Maria, apenas avaliando, assim, o estilo mesmo, é um desafio ou não? Hoje eu trabalhei com alguns treinadores, também, que exigiam isso, né, é, claro que tudo é treinamento, até mesmo fora, quando eu fui, na época que eu fui, é, o goleiro trabalhava com os pés, e aqui no Brasil não fazia tanto, e eu pude, pude me adaptar, lá, né, eles pegaram, bem pesado, assim, nessa parte, com os pés, e, e aqui no Brasil também, trabalhei com alguns treinadores, também, que exigiam isso, aqui o Emerson também, né, coloca isso para a gente, um pouco menos, porque ele chegou, no meio do campeonato, não dá para adaptar, tanto, assim, o modo que ele gostaria, porque é difícil, né, implantar no meio do campeonato, não está tendo, tanto tempo de treinar, então, muita coisa na base da conversa, é, mas a gente vai colocando, nas partidas, algumas coisas que ele vem pedindo, é, e é isso, é, está sempre, né, acrescentando alguma coisa na partida, que possa ajudar a equipe, né, como você mesmo falou, no jogo da ponte, é, saindo jogando curto, e acontecer o gol, então, é isso, é, é ver também, né, as possibilidades que tem, porque não é todo jogo que dá para fazer isso, a torcida fica até um, um pouquinho, chateada, porque às vezes eu, é, falo que demora um tiro de metro, mas também a gente tem que compactar o time, é, porque uma acelerada que eu, que eu der no jogo, pode acontecer alguma coisa indesejada, né, então a gente tem que estar focado, e sempre em busca da melhoria, e colocando as coisas que o professor vem passando, para a gente, nos jogos, e, esperando sempre, né, ter êxito, é, nas nossas conclusões. Legal. Bom, vocês vêm de uma partida, é, muito boa, contra a ponte, uma partida diferente, com o Figueirense, até pelas, pelas condições, né, que foram impostas pelo adversário, enfim, o conjunto da obra. Como deve ser esse Botafogo, que a gente vai inventando, contra o Brasil de Pelotas, na sexta-feira, como você acha que tem que ser esse Botafogo? Olha, é, a gente mesmo, teve uma expectativa muito grande, dentro dessa partida com o Figueirense, né, a gente vinha de um resultado muito bom, uma, é, uma partida consistente, contra a ponte preta, e, nesse jogo, foi um pouquinho diferente, né, primeiro tempo, no meu modo de ver, a gente não foi bem, no segundo tempo, a gente, é, colocou um pouco mais de volume, tivemos boas oportunidades de fazer o gol, infelizmente, não aconteceu, tem dia que, infelizmente, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, contra a ponte, a gente deu quatro chutes, no gol, foram quatro, quatro finalizações, é, no gol, e acertamos todas, é, um algo assim, meio difícil, né, um gol ali também, no começo, ajudou bastante, porque o time deles, teve que sair para o jogo, e nesse jogo foi um pouquinho diferente, eles vieram com a proposta, de sair com contra-ataque, de achar uma bola, e vieram mais fechado, é, o gol não aconteceu, e, infelizmente, vai criando uma, uma expectativa, uma ansiedade, e as coisas, às vezes, não acontecem, esse jogo contra o Brasil, a gente espera, né, que seja, é, um pouco diferente, desse jogo que passou, a gente vai motivado para lá, a gente sabe, que a gente pode buscar os três pontos lá, e, e a gente precisa disso, a gente precisa, para alcançar coisas grandes na competição, a gente precisa de pontuar fora, esperamos, a gente vai voltar de lá com os três pontos, e é isso, é estar focado, tem pouco tempo de trabalhar, é, analisar mesmo o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim, é isso, é, é trabalhar e, focar nesses três pontos. Só, voltando um pouquinho para a gente, com a gente, o Thiago, e, quando você falou das suas referências e tal, ali, você citou o seu pai, é, foi teu, teu incentivador ali, né, a princípio, cobrava muito ali, em casa, nos tempos? Não, meu pai, meu pai, muito pelo contrário, meu pai, quem conhece, sabe que, cara, é um coração, assim, enorme, nunca me cobrou nada, ele, ele sempre me apoiou, e, eu acho que eu me cobrava mais do que ele me cobrava, e, graças a Deus, a gente está colhendo os frutos, né, eu sou muito grato a Deus também, pela minha família, e, e é isso, é, é, a cobrança, acho que, batia mais de mim do que dele, então, é, eu até hoje me cobrou bastante, às vezes a gente ganha o jogo, as pessoas falam que fui bem, e tal, mas, é, tem sempre algo a melhorar, né, então a gente busca sempre, né, está fazendo o melhor, e como eu falei, espero estar sempre contribuindo, porque é o meu desejo, é, de colocar, né, o Botafogo em uma situação melhor, e, junto com as companheiras, trabalhar bastante para isso acontecer. você tem que conversar, o que ele tem falado aí para você, desse moneto? Eu falei? É. Ah, toda vez, toda vez, é, ele é o fã, se eu falar, o número um, né, aquele cara que quando vai ter jogo, já manda para a família, ó, gente, tem jogo, tá o horário, vamos assistir, vamos torcer, chama o pessoal mesmo, para ir para a minha casa, na casa dele, lá, na verdade, é, reúne a família mesmo para assistir, fica na torcida, mandando aquela energia, né, é, positivo, orando, né, para que dê tudo certo, não só para mim, mas para toda a equipe, então, é, a gente tem muito contato, a gente, é, fala constantemente, e, e é isso, é, é muito importante esse apoio da família, né, não só do meu pai, mas também da minha esposa, dos filhos, de todos, né, minhas irmãs, minha mãe, então, é isso, é gratificante ver que, que as pessoas torcem mesmo por você, né, espero, né, tá, é, tá dando, né, mais alegria para eles, não só para eles, mas, mas também para o torcedor da Pantera, né, o torcedor que vem, que nos apoia, é, então, é isso, tá trabalhando bastante, e sempre em busca da melhoria, para as coisas acontecerem. Você falou que ele te treinava, era em casa, se for no chão batido, era o que, concreto, terra batida, como que era? Era, é, tinha um espaço, né, não muito grande no terreiro de casa, era no chão batido mesmo, e, às vezes, eu chegava de botina mesmo, do trabalho, e o meu pai já estava com tudo armado lá, bola, tudo, aí, ele vinha e, de botina mesmo, chutava, saia mais forte, né, mas era no chão batido, e, é isso, é umas lembranças, assim, umas recordações boas, que eu tenho da minha infância, né, e ele chega cansado, às vezes, do trabalho, e, tá ali me treinando, né, é isso que eu tenho que também fazer com meus filhos, porque, eu tive isso em casa, eu tive o apoio, então, eu acho que isso é muito importante para a gente.